Oi, eu sou o Pedro Pereira, eu trabalho na SAP em Dubai. Olá pessoal, meu nome é Claudio Nascimento, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Muito bem, Smart Cities, um termo que tem sido falado no mundo inteiro, mas qual a relevância disso? Por que isso é importante para Campo Grande? Bom, Smart Cities tem um foco no crescimento econômico e sustentável da cidade. A princípio, Cidades Inteligentes, no meu entendimento, é tudo que se conecta e tudo que se resolve rápido. Mas por quê? Porque os cidadãos, eles se beneficiarão. E não só se beneficiarão, como terão uma qualidade de vida muito superior. Se a cidade se preocupar em utilizar inovação tecnológica para fazer da cidade uma cidade de prosperidade e oportunidades para todos. O nosso objetivo é tirar a gestão pública do século XVIII e traseira para o século XXI, com a participação sua cidadão. Você é a peça-chave nesse processo. Algumas cidades já vêm se comportando dessa forma. Então, se você pensa em Smart City, foque nas pessoas e nas oportunidades que você está criando na cidade. Aí sim a gente vai chegar no ápice do que é uma cidade inteligente e humana, com a participação do cidadão nas discussões e nas decisões tomadas pelos gestores públicos. Na medida que as pessoas estão conectadas, diferentes ideias, mentalidades, a inovação acontece. Que você junta essa academia, essa meninada que está aí com essas ideias e com as cabeças nervosas, que não está pensando só tecnologia por tecnologia. Eles querem resolver problemas reais.